Quando eu sentar ali, aí que começa com o ximbau, porque aí que vai entrar o baixo, vai entrar todo mundo junto aí. Começa só uma introdução, porque eu não queria começar só o violão, então eu vou começar o violão só marcando um boom, assim, tum, tum, tum. E a marcação ele começa com a voz, é isso? Isso, aí quando entra no segundo, aí entra com o ximbau. Ok? Vamos sair espetando então. Vamos lá. Vamos lá. Ficou legal a bateria, só bumbo de caixa, cara, bem... É, você acha? Você acha mesmo? Ficou do caralho, cara. Eu, no início, quando a gente gravou, cara, eu tava achando que faltava, entendeu? Algum troço. Eu acho que a gente não deve botar, cara. A hora que o piano tá sem resistência, sem nada, a hora que ele fica... Vai ficar bonito. Run away from the shore that deep down I might be afraid But there's no way out I'm leaving this place I think I got it down But I just need to know What if I change my mind? Does it drive you home, when you look at your plans? Do you run out of gas, when they all sound the same? I get up every morning, believing I know what to do I get through every morning, it's funny, I know But this is going on As I'm going home As I'm going home O que é isso aí, Matinho? Baby, baby, moça, pega, vamos ver. Vamos só aqui, vamos ver, baby, baby.